Eu falei, os caras, na verdade, são duas mulheres, né? Mas a maior cara de pau, veja só, as imagens estão no ponto aí, né, Peraíba? Vamos ver? Coloca no ar. Nós estamos em uma loja de calçados aqui na Avenida Higienópolis, mas não é pra comprar sapato, até porque a loja é principalmente de sapatos femininos, mas é pra mostrar a ousadia de duas mulheres, uma se passando por mãe e outra por filha. Elas chegaram aqui, olharam vitrine e conversaram com a atendente. No momento de distração da vendedora, elas vieram até um sapato que estava exposto aqui, igualzinho a este, e a mais velha colocou por dentro da calça. Ela não se conteve. Minutos depois, ela pegou uma outra sapatilha que estava sobre as caixas e colocou dentro da bolsa. Bom, elas chegaram aqui me pedindo pra ver botas pra garota que estava precisando. E elas me pediram vários modelos que estavam expostos, até que elas me pediram um pra buscar dentro do estoque. Eu estava sozinha na loja, deixei elas aqui. E aí, no que eu entrei pra buscar a bota, ela fez o furto de um dos sapatos de salto, e eu não percebi. E aí, a menina começou a me perguntar sobre outros modelos, perguntar sobre a numeração. Enquanto eu estava atendendo ela, a suposta mãe foi pro resto da loja ver os outros modelos, e pegou outra sapatilha, levou pra perto do balcão do caixa, e ficou lá com ele, conversou com a gente, enquanto a menina estava ali provando a bota e eu estava atendendo. Elas me perguntaram o preço, perguntaram se tinha desconto, no que eu abaixei a cabeça pra calcular o preço, ela pegou a sapatilha e colocou dentro da bolsa, sendo que o sapato de salto antes, ela também furtou e colocou debaixo da calça, e ela estava com o vestido bem largo por cima pra não perceber o volume. E aí elas, depois de terem perguntado o preço, falaram que o dinheiro que ela tinha era insuficiente pra pagar, e ela ia buscar o cartão de crédito com o marido que estava no carro lá fora. Que barbaridade, meu Deus do céu, reconhece? Ligue pra polícia, já está registrado o boletim de ocorrência. Ô bonitona, quer facilitar a sua vida? Volta lá na loja ou procura a delegacia e devolve tudo, porque aí a sua situação diante da justiça fica um pouco ou bem menos complicada, tá bom? Dá tempo ainda. Vai lá e fala, ó, eu quero de livre e espontânea vontade, eu quero devolver tudo que eu levei. Vai facilitar demais a sua vida. E o advogado que for defender a senhora vai ficar muito feliz, porque vai ficar bem mais fácil ou menos difícil. Tchau, tchau.